Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje, eu vou estar dando aquela faxina geral aqui em casa, na cozinha, sala, na área da lavanderia, que está precisando muito também. E não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, que vai estar me ajudando muito. E bora para mais um vídeo! Espero que gostem! Então, meus amores, eu vou estar faxinando aqui a casa. Vocês podem ver, está uma bagunça. O chão nem se fala. Vou estar organizando aqui. E o sofá também. O chão está muito sujo. Aqui não tem muita louça para estar lavando. Vai estar limpando tudo. E está limpando o quarto também. Mamãe, você está fazendo? Aqui não tem muita louça. Ai, eu vou estar aqui com a casa. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau 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 Esfreguei tudo aqui o chão Daqui a pouco a cozinha me espera Tchau 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 Gente, aqui na sala já terminei Ainda não Olha lá, mamãe Falta a cozinha Mamãe, bota uma, mamãe Você tem foguete de sabão aí O chão Agora falta a cozinha Toda a sujeira Da sala foi pra cozinha O chão tá brilhando Tchau Tchau E aí Tchau 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 Vamos ao passo a passo 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 Vamos ao 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 passo O chão Vamos ao passo Vamos ao passo Vamos ao passo Vamos ao passo Vamos ao passo